Tá pra embaixo já? E foi, vamos? Me pegaram no susto E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem o que eu quero não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo tanto na minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Eu não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Tá de falar Quanto eu amo você E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem o que eu quero não consigo te esquecer, meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo tanto na minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Sem o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero te amar Eu não posso mais te ver Preciso te falar Mas não sei como dizer Eu quero te ter Sem falta coragem Eu te falar Por quanto eu amo você Amo você, quero Preciso te falar Mas não sei como eu te sei Como eu sei que eu quero te dizer Mas me falta coragem Pra te falar Por quanto eu amo você E o alô, a togueirinha fashion A loja que me patrocina Gente, vou falar agora Dos patrocinadores, posso, Mayara?